Pela bola no corpo Gol! Que balada de fora da área! Golaço de quem é especialista batendo de fora da área! Deram muito espaço e a gente sabe que ele pega bem de fora da área. Acabou marcando o golaço. Tinha gente com medo de tomar bolado, não pode abrir assim. E você quer ver o gol por outro ângulo? Tá aí, ó! Tá aí, ó!